E aí gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje vamos reagir a coisas sendo esmagadas por uma máquina de pressão. Sério, eu achei essa máquina aqui sensacional, velho. Vai esmagar qualquer tipo de coisa que vocês imaginarem. Porém, antes da gente reagir, eu tenho um desafio pra você que é o seguinte. Se você já bebeu água hoje, você vai ter que deixar o like no vídeo, fechou? Eu peguei você porque, é claro, eu tenho certeza que você já bebeu água hoje. Então, clica no gostei, tá bom? Já vamos começar com essa máquina esmagando aqui. Meu Deus, vai esmagar. Nossa Senhora, vai esmagar o negócio do Among Us, velho. Nossa, caraca. Meu Deus, mano, vocês viram o que aconteceu com os Among Us ali, velho? Agora são os biscoitinhos aqui que estão amassando. Nossa Senhora, tá pega. Agora vai esmagar coisas de experimentos laboratoria... Nossa, meu Deus, isso é perigoso. Não, não, aquilo ali foi perigoso, velho. Nossa, olha isso aqui. Meu Deus do céu, tá esmagando um negócio de ferro gigante. Nossa, isso é muito satisfatório, galera. Esse vídeo aqui é satisfatório demais. Nossa, uh, vai, boa, boa. Nossa, uma ovelha, um carneiro, quer dizer... Não, 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 meu Deus do céu, cadê? Meu Deus, nossa. Ô, meu Deus. Vai, 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 vai. Nossa, não... Meu Deus, é uma bexiga de... Nossa, que bexiga de ferro. Agora uma abóbora. Amassando uma abóbora, velho. Nossa, uma abóbora. Ai, ai. Nossa senhora, dava pra fazer um ensopado com essa abóbora aqui, velho. Ah, mano, não, 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 não. Eu queria dizer que nós aqui do canal Chucks não somos a favor de desperdício de comida, velho. Desperdiçou ali uma abóbora ali gigantesca. Dava pra fazer um ensopado ali. Meu. Ah, mano, eu que... Eu nem gosto de ensopado de abóbora. Tô brincando. Bom, eu só queria falar pra vocês que eu tô gravando esse vídeo aqui muito doente, tá? Eu tô muito gripado. Vocês podem perceber pelo meu rosto, né? Mas eu tô fazendo isso mesmo assim por vocês. Vamos lá, olha isso aqui, velho. Tá amassando... Mano, tá amassando o Thomas Execute. O Thomas o trem, velho. Meu Deus do céu. Olha, essa máquina é tão forte que ela consegue amassar até o Thomas o trem, velho. Tá vendo? Não tem pra ninguém essa máquina. Olha, mano, isso aqui é muito satisfatório, velho. Isso aqui é muito... Mais uma abóbora, velho. Mais uma... Não, essa aqui é a abóbora Execute, tá? Vocês podem ver pelo rosto. Então pode, né? Porque é do mal, então pode. Essa comida aí eu não comerei... Hum... Nossa, velho. Não, não. Aquilo ali deu água na boca, tá? Deu água na boca. É sério. Meu Deus, agora tá amassando... Nossa! Agora é um spot de gelatina, velho. Uh, olha... Eu só consigo imaginar esse barulho assim, sabe? Hum, que... Mano, que... Olha... Ai, caraca. Não, 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 não. Uh, tá, pega. Tá, agora vai ser o quê? Umas pastas. Nossa, vai... Ah! Uh! Nossa, lápis de colorir, velho. Nossa, vai, vai, vai. Caraca, amassou total. Amassou geral, velho. Total. Ficou tudo amassado, cara. Nossa, uma vela? Não, não é possível. Não é possível que... Tá. Amassou... Nossa Senhora! Caraca! Olha o tanto de brinquedo. Uou! Nossa Senhora! Muito bom. Muito bom, velho. Nossa, uma vela. Uma vela. Ai, ai. Caraca, nossa. A vela é muito bom, velho. Porque, tipo... Tá ligado? Nossa, coitada... Não, não, peraí, velho. Coitada da minhoquinha ali que já tá com os olhos arregalados pra cima. Olha isso aqui, mano. Mano. Caraca, é apenas uma minhoquinha magrinha aí. Nossa, vai ser esmagada. Vamos ver. Vamos ver. Ô! Nossa Senhora! Esmagade... Nossa, ainda ficou se mexendo. Nossa, tá viva. Nossa, ela ficou meio... Ah, não. Isso aqui... Mano, isso aqui é resistente, velho. Isso aqui... Eu tenho certeza que isso aqui não é nada de geleia. É feito de... Sei lá. Não sei. Não sei. É feito de alguma coisa que vai se regenerar. Ela tem o poder do Wolverine, né? Que se regenera. Olha aqueles brinquedinhos, velho. De Lego. Caraca. Ah, eu queria ver esse de Lego. Nossa! Caraca, parece o cocô do meu cachorro depois de comer... Sei lá, uns Marshmallow. Que eu comprei na Americanas. Meu Deus. Caraca, o relógio... Não, não, não. Ixi, parou. Nossa! Meu Deus do céu. Não, não. Aproveita, gente. É o seguinte. Comenta aqui nos comentários se você não tem problema em acordar, sabe? Se você, tipo, consegue acordar sem despertador ou sem sua mãe ou seu pai te chamando, entendeu? Comenta aqui. Eu consigo acordar de boa. Não precisa de despertador. Eu sou aquela pessoa que acorda todo dia às 6 horas da manhã. Mesmo que seja domingo. Mano, olha esse ursinho de pelúcia aqui que vai ser esmagado, velho. Olha isso aqui. Meu Deus. Nossa, tá sendo... Caraca, ursinho de pelúcia já era, velho. Nossa, ele até abriu a boca. Parece que tava vivo, mano. Meu... Não, não tava vivo. É claro que não, né, gente? Aquilo ali é um brinquedo, mas... Entendeu? Ele abriu a boca. Olha uma bolinha de ping-pong. Caraca, brócolis. Brócolis. Vocês gostam de brócolis? Comenta. Comenta aqui. Comenta. Vai comentando aí. Nossa, esmagou total. Eu não sabia que o brócolis esmagava tanto assim. Eita. Agora o que? Uma batata. É uma batata. Nossa. Ixi. Caraca. Não, não sei se aquele ali era uma batata, não. Nossa. Um milhão de bolinhas que vai ser esmagadas aqui agora pela sua máquina. Nossa. Caraca, velho. Galera, pra quem não sabe, nessa máquina ela tem uma pressão muito forte. Que por isso que todas as coisas elas são tipo... Aí, ó. Tá vendo? Ela sai. Porque é uma máquina hidráulica de pressão. Ó, se vocês quiserem mais vídeos eu vou fazer, tá bom? Então comenta aqui nos comentários, beleza? Se eu falar pra vocês que nem o próprio Huggy Huggy escapou dessa máquina poderosa. Exatamente. Olha só. Essa menina aqui, ela gravou a reação também. Vamos ver aqui juntos, velho. Ó, ó, ó. O Huggy aqui tá ali de boa. E do lado tá chegando uma máquina esmagada. Nossa senhora. Caraca, velho. Tadinha. Ai, meu Deus do céu. Eu tô suando, galera. No meio do vídeo mesmo. Não tem nada não. Não tem nada não. Vamos assim mesmo. Nossa, olha lá. Tá esmagando também um... Ai, caraca. É plástico? O que é aquilo ali? Uh, caraca. Mano, isso aqui é muito satisfatório, velho. Olha que carrinho bonitinho que vai ser esmagado. Não, 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 não. Me dá esse carrinho pra me colocar aqui, sei lá, de cenário. Tá? Olha, olha. Caraca, uma bola de futebol americano. Comenta aqui nos comentários se vocês quiserem mais vídeos de drawlipress, tá? Que eu vou fazer, galera. Essa máquina poderosa aqui que esmaga qualquer tipo de coisa, velho. Comenta aqui, Tchank. Sei lá, tenta esmagar alguma coisa que eu posso tá fazendo aqui pra vocês. Tá bom? O que vocês quiserem. Qualquer personagem eu posso tá esmagando aqui com essa máquina. Eu dou um jeito. Vou dar um jeito de achar pra vocês, tá bom? Tá, agora tá Jujubas. Ai, hum, que... Mano, eu devo tá de comer essa Jujuba, velho. Eu sou um cara que eu sou um amante das Jujubas. Olha lá. Nossa, de go... De sinuca. Não! Não, 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 não. Nossa Senhora. Diamante! Mano, mentira. Caraca, velho. A máquina foi capaz de quebrar diamante, mano. Meu Deus do... Mano, eu tô chocado, velho. Olha isso aqui. Nossa Senhora. Tô muito chocado de verdade, cara. Ah, não. Mentira que ela vai... Meu! Isso aqui foi perigoso. Isso aqui foi... Mano, meu Deus. Moedas. Ah, mano, tem quantos ali, velho? Dá um 10 centavos pra mim aí e vai... Meu Deus. Tô brincando. Meu Deus. Caraca, todas as moedas ficaram grudadas, velho. Isso aqui é o Hang Yang de novo. Mano, é o Hang Yang que tá aqui. De verdade. Olha isso. Saindo todas as cores do Hang Yang, velho. Mano, de verdade. É o Hang Yang. Tenho certeza que colocaram o Hang Yang nessa máquina moedora. Meu Deus do céu. Agora vai esmagar mais. Vai esmagar mais. Esmagou. Coitado, meu Deus do céu. Patolino Pintonon. Patolino Pintonon foi esmagado. Agora uma torre de quê? Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é aquele giz. Que da hora. Não foi capaz. Não foi capaz de esmagar, né? Deu erro. Vocês viram. Agora uma bola de futebol americano. Ah, não. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Vamos assistir. Agora o que vocês vão ver aqui vai ser algo muito, muito incrível. E eu tô doido pra ver, velho. Mano, eu tô doido pra saber se vai dar certo. Presta atenção. Provavelmente isso aqui é uma slime gigante que vai ser esmagada. Não, não sei se é slime. É uma slime de plástico. Não sei o que é isso aqui. Só sei que é pá. Olha isso. Mano. Caraca, velho. Mano, a máquina não foi capaz. A máquina não foi capaz de esmagar 100%. Vocês viram, né? Uma latinha de lixo minimalista. Mentira que é o Huggy Yug de novo. Mentira. Não, não, não. Mentira. Mano, eu tenho certeza. Não. Aquilo ali foi o filho do Huggy Yug. Porque vocês podem ver que foi bem pouquinho, né? Ó, vou mostrar aqui de novo. Foi bem pouquinho. Ó, só uma bufinha só. Assim, ó. Diferente do Huggy Yug, né? E play instantâneo. Olha aí saindo todas as cores do Huggy Yug, velho. Mano, de verdade. É o Huggy Yug. Tenho certeza que colocaram o Huggy Yug nessa máquina moedora. Nossa, esmagou o maca... Mano, meu Deus. Nossa. Agora vai... Esmagou o macaquinho, velho. Agora vai esmagar um monte dessas bolhas que... Nossa, que satisfatório. Nossa. Caraca, velho. Bola de pingue-pongue gigante. Cara... Mano, não. Agora eu fiquei sem reação, mano. Você pode ver que eu fiquei sem reação porque, tipo, mano... Olha lá, olha lá. O que que apareceu? Nossa, velho. Parece queijo isso aqui. Não, não sei. Um queijo vencido. Né? Olha a cor. Ou queijo vencido ou um quilo de cocô de cachorro. Tenho certeza. Nossa, abacaxizinho. Mano, por que que eles pegam as coisas mais bonitinhas, né, velho? Não tem, sei lá, um... Alguma coisa feia pra esmagar ali, velho? Né? Não que seja eu, tá? Por favor. Vamos ver agora. Lata de lixo aqui agora. Ai, meu Deus. Esmagou a lata de lixo. Agora vai ser a bola de basquete rainbow colorida. Vai. Bola de basquete vai ser esmagada. Uh, vai. Estouro. Ah, foi uma bufinha. Estourou só um pouquinho. Olha o ventiladorzinho que... Ah, mano. Até liga o ventilador, velho. Não faz isso não que eu vou dar pra minha irmã, mano. Ô, peda... Ah, um cocô. Caraca, cocô de massa. Peraí, peraí. Não, não, não. Calma aí. Que? O que que saiu de dentro da... Não, não, não. Galera, o que que saiu de dentro desse cocô, velho? Comenta aqui. Meu Deus. Isso aqui é açúcar? Peraí, açúcar, farinha? Mano, o que que será que é isso aqui, velho? Eu não sei. Alguém sabe? Alguém sabe o que que é isso aqui? Provavelmente é açúcar. Mas por que que vai ter açúcar dentro de um cocô de plástico? Não sei. Meu Deus. Não, 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 não. Eu fiquei paralisado. Não, eu fiquei... Vocês... Meu Deus do céu, velho. O que que foi aquilo? Um negócio gigante que foi esmagado. Mano, é muito bom ficar assistindo. Eu sou assim, galera. Eu sou assim. Quando eu assisto, eu fico vidrado mesmo. Mas tudo bem. Vamos voltar. Tá esmagando aqui agora um LOL Surprise. LOL Surprise. Vai, uma bolinha. Uma bolinha aí de menino. Dá essa bola pra minha irmã. Eu já falei, meu filho. Dá essas brinquedas aí que eu vou dar pra minha irmã. Agora vai ser o quê? Vai ser melancia. Ah, mano. Eu queria ter um negócio desse. Olha que da hora. Eu quero ter um negócio desse, velho. Olha lá. Nossa, mano. Eu acho muito da hora esses grandes assim, velho. Nossa, que satisfatório. Dá vontade de comer, né? Ou não, não. Não dá, né? É coisa da minha cabeça mesmo. Meu Deus. Olha um elfozinho ali. Foi um vovô elfo. Vai, vai, vai. Nossa, quando eu vejo esse negócio moleque, eu já penso... O que que vai ser agora? O que que colocou aí dentro? Ah, não. Não, não. Chega. Chega. Alguém pode me explicar o que que foi aquilo ali? Colocaram um quilo de vô... De vômito pastoso dentro daquele negócio. Não, não. Falei isso aí correndo. Falei isso aí... Tchau. Fica com vocês agora. É com a imaginação de vocês agora.